E estudante de veterinária, tá cansado de sofrer para decorar as estruturas de anatomia? Então vem comigo! Hoje eu vou te apresentar o meu novo Atlas de Osteologia Animal, um atlas completinho para te ajudar nessa disciplina. Nele eu vou abordar toda a estrutura óssea dos animais domésticos, com ilustrações feitas uma a uma e pensadas na melhor forma de ajudar vocês. O atlas também possui imagens em ótima qualidade, que vão te ajudar muito na hora do estudo prático de anatomia. Além disso, todos os desenhos são em preto e branco, e você pode aproveitar para colorir eles, o que ajuda bastante também na hora de diferenciar as estruturas com a associação pelas cores. São 85 páginas de conteúdo para vocês, e como o arquivo é digital, você pode optar por imprimir, assim como eu fiz, mas também pode levar ele para todos os lugares no seu celular. Para adquirir o seu, é só acessar o link da bio.